Ok, minha gente, já de volta e eu estou conferindo, sempre olhando aqui as redes sociais, né? Hoje cedo a Bianca me passou um zap, quer dizer, cedo para nós já era três horas da tarde quando ela me passou esse zap lá de Israel, ela fugindo de dentro do apartamento dela, as sirenes, eu não vou reproduzir aqui, as sirenes tocando e ela chamando a filha, vambora, 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 que era alguma bomba que poderia estar se aproximando da casa dela, graças a Deus não aconteceu nada. Vocês lembram que há três anos atrás ela mandou para a gente uma gravação e ela escondida debaixo do carro, a bomba tinha explodido em frente ao edifício em que ela mora, né? E eles, eu acho que aquela região ali hoje é um barril de pólvora, quer dizer, um barril de pólvora que já explodiu. E o povo israelense sofrendo muito, o povo na faixa de Gaza sofrendo muito também e quem sofre são principalmente mulheres, crianças e o pessoal com mais idade. Agora não tem mais, ninguém mais tem razão pelo que está acontecendo, que hoje nesse momento são só vítimas, vítimas de um lado, vítimas do outro lado, explosão em hospital e eu diariamente eu converso com a Bianca, né? Bianca é jornalista, ontem na Globo News, ela estava na Globo News ontem, fez uma matéria para a Globo News e foi minha amiga, quer dizer, foi minha amiga, não é, minha amiga, mora de Israel, companheira minha de trabalho aqui na época da Rádio Teresópolis, ela no Globo e eu na Rádio Teresópolis, a gente dividia a mesma sala, enfim. E aí depois a Bianca voltou para Israel e está lá até hoje, de vez em quando ela vem ao Brasil a gente se encontra e hoje ela me passou um zap que mostra, né, o momento que eles estão vivendo lá, terrível. Era isso que eu estava agora aqui falando com ela. São 11 horas, lá são quase 6 da tarde. São 6 horas de diferença. 7 horas de diferença. O Jaime Palmares botou aqui, Hélio, garoto esperto, né, falando sobre a isla. Vai acontecer um cursílio da Cristandade, cursílio Cristandade e o Zinho vem para falar com a gente sobre esse cursílio que é amanhã. Zinho, mais uma vez, bom ter você aqui, meu irmão. Olha, primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade. Eu estou com as crias todas aqui. Ela se viu, agora que ela se viu. A Celeste, né, aqui, a minha mais velha e aqui a Serena. E agradecer mais uma vez o espaço e vir falar, né, um pouquinho, né, sobre o nosso cursílio, que é o 50º, né, cursílio de Cristandade em Teresópolis. É uma data marcante. Está falando de meio século de cursílio em Terê. Então, é, agradecer mais esse espaço que você tem aberto aí pra gente. E pertinente, né, porque com a guerra em Israel, hoje um dia também legal aqui, não só eu, mas vai ter também logo após, né, a continuidade da palavra Cristo, né, continuar falando sobre Cristo através do nosso outro irmão que está aqui. Obrigado. E como é que vai ser esse cursílio? O Hélio, o cursílio, né, cara, ele são quatro dias, né, então ele começa hoje. Quinta, sexta, sábado e domingo, finalizamos lá na Igreja de São Judas Tadeu. Então, tem cursílio masculino e o feminino. O feminino já teve e agora a gente vai realizar o masculino. Então, vim pedir, né, orações primeiramente, né, falar um pouquinho sobre o cursílio, mas a minha vinda aqui hoje realmente é pela intercessão, né, pelo pedido de oração por esses homens teresopolitanos que vão estar lá, né, junto com a gente, nesses três, nos quatro dias, né, são mais ou menos três dias completos, contando com hoje a noite, domingo também acaba em volta de três a quatro horas. E é um encontro muito interessante. Ele é tradicional, né, um dos mais antigos. E é bom ressaltar que é um encontro de leigos, né. Ele tem ali, lógico, o acompanhamento do padre, né, do bispo, né, a oração do bispo, também tem o diácono também, mas é, na essência, ele é um encontro do laico, é um encontro laico, né, ali da galera realmente ali que serve, né, as famílias. Então, assim, é, contar com as orações de vocês e creio que vai ser um cursílio diferenciado. Aonde vai ser? Vai ser na Casa Paroquial, né, aqui de São Judas. Aqui de São Judas Tadeu, né? São Judas Tadeu. A gente tem umas fotos aí, vamos mostrar essas fotos, e aí o Zinho explica pra gente o que que é, né, desse cursílio. E eu não vou perguntar pra ele o que é um cursílio, que ele não vai explicar pra gente mesmo. É, essa foi a missa de entrega, né, a gente tá aí, né, sentado ali com o ministro da Eucaristia, nosso atual presidente do cursílio, é o Ivan, né, ele vem trabalhando na caminhada de Amaúz, né, com excelência, e foi convidado pra assumir a presidência aí. Então, essa foi a missa de entrega, onde foi feita uma, sei lá, né, o Zinho, o Zinho, o PCN, as crianças estão aqui, até deram uma risada aqui, mas é o equilíbrio, né, a gente tá ali servindo a Deus. Eu sou ministro de música, né, desde o grupo jovem Adonai, né, o grupo jovem lá de São Pedro, e todo o grupo, né, que vai trabalhar, estava presente nessa missa. E muito edificante, né, Helio? Primeiramente, a gente poder ser chamado a servir. Acho que o servir é a principal, a principal missão, né, de qualquer cristão. Falando de uma forma mais ampla, né, no ecumenismo, né, costumo dizer que a gente tem que ser ecumênico na essência. Então, a junção das religiões, a gente vive um momento crítico em Jerusalém, né, no nosso berço lá do cristianismo. Então, a gente tem que realmente se unir nesse momento. Aí o Marcelo, o Júnior, né, o filho da Marilda, também a gente lá servindo lá. E só agradecer, né, Helio? Agradecer esse espaço pra gente poder estar difundindo um pouquinho também. E eu tô aqui hoje com a camisa, né, da última, o último encontro, né, da juventude. Ainda tem espaço? Ainda tem vaga, se alguém quiser? Não, não, aí já foi fechado já, né, já tá determinadas fichas. E já aguardando lá esses 30, 40 homens, né, pra gente estar podendo fazer um trabalho muito legal. E, como eu falei, nessa camisa aqui, né, teve o último encontro de ocesano da juventude aqui em Terê, foi na praça, na principal praça, praça Santa Tereza. E é legal também ressaltar, por isso que eu tô com as crianças aqui hoje, vim trazer também essa proposta, né, de trazer também pro movimento de cursílio, né, o movimento jovem. Porque na igreja você tem o acampamento juvenil, você tem as vivências de oração, tem a caminhada de Emmaus, e tem o cursílio e outros tantos. Mas teve um boom, e aqui em Magé, que é uma diocese bem fervorosa, saíram na frente e formaram um grupo jovem do cursílio. Então a ideia também é levá-la pra direção, né, através desse quinquagésimo cursílio, e aí a gente fala também um pouquinho sobre atos dos apóstolos. Eu tenho realmente sentido no coração isso. São 50 dias após, né, a morte de Cristo, que veio realmente o Espírito Santo derramado, né, sobre os apóstolos. Então esse número de quinquagésimo cursílio, tenho certeza que tem uma coisa relacionada realmente ao Espírito Santo e derramamento. Então começa hoje. Começa hoje. Começa hoje o cursílio. Vai até domingo. Vai até domingo. Perfeito, Zinho. Era só, o Zinho só passou hoje aqui pra dar um recado sobre isso, sobre o início desse cursílio, e é muito bom, qualquer coisa voltada a Deus é importante, até porque Deus, Deus não tem religião, né? Exatamente. Deus é um só, e pedir essa unção do nosso Senhor e pedir aqui, né, uma liberação e falar rapidinho a referência que você está se tornando, tá? Em relação a Cristo, em relação ao espaço que é super democrático, que é o teu programa, mas se tornou abençoado. Sempre foi. Só que depois dessa tua conversão, tá? Eu tenho sentido isso muito no coração, já te falei isso várias vezes, e a gente tem amigos em comum que têm comentado isso, realmente esse espaço teu aqui tá realmente virando um espaço ecumênico, mas em honra ao Senhor Jesus. E pedir a autorização, a gente pode rezar uma ave maria em honra ao concílio. Podemos? Com certeza. Então a Celeste aqui que pediu o microfone. Cheia de graça, Senhor convosco, bendito os seus jovens e três mulheres, bendito o fruto do vosso vento, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós, pecadores, orgai por nós, e na nossa norte. Amém. Rogai por nós. Perfeitozinho. Me dá um comercial rapidinho, eu ainda tenho notícias aqui, e já já, o bispo Gabriel Almeida, da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, também trazendo pra gente eventos que estão acontecendo lá. Esse é o programa de Carracena. Vida que segue, vamos falar do posto Santo Estevão, posto Santo Estevão em Araras, gasolina com a qualidade fit, gasolina com a qualidade fit, e o posto ecologicamente correto. Santo Estevão, lá em Araras. A gente volta já. Música 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 Música